Um jovem de 22 anos está internado em estado grave depois de um acidente ontem à noite no Parque do Povo em Presidente Prudente. O repórter Rubens Nakato está ao vivo no local do acidente e tem os detalhes pra gente. Bom dia Nakato, como foi esse acidente? Bom dia Jéssica, bom dia a todos. Olha, segundo informações da polícia, o motociclista de 22 anos, ele seguia pela Avenida 11 de Maio, que é essa que segue aqui na direção que a gente está. E no momento que ele chegou aqui na rotatória, no cruzamento, com a Avenida Coronel Marcondes, ele bateu no carro que seguia pela Coronel Marcondes e descia aqui, cruzando a rotatória no Parque do Povo. A motorista do carro, uma mulher de 63 anos, ela teve ferimentos leves. Segundo o que disseram os policiais, ela ficou em estado de choque com esse acidente, que foi uma batida muito violenta. E o motociclista de 22 anos teve traumatismo crâniano, foi socorrido à Santa Casa aqui de Presidente Prudente, onde permanece internado em estado grave na UTI. E teve mais acidente envolvendo motocicleta aqui no fim de semana, viu? Na sexta-feira mesmo, um jovem de 20 anos morreu depois de perder o controle da motocicleta e bater em um poste no canteiro central, na Avenida Manuel Goulart, zona sul aqui da cidade. Para a gente ter ideia aí da violência desses acidentes envolvendo motocicletas, de acordo com dados do InfoSiga, aqui em Presidente Prudente, 10 pessoas já morreram vítimas de acidentes de trânsito envolvendo aí motocicletas. Jéssica. É um número altíssimo, por isso aí vale a nossa preocupação com essa situação e pedir, né, Nakato, uma atenção maior aí dos motoristas na hora de pegar o volante. Bom trabalho para você, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, obrigada pelas informações.